Vamos lá. Em uma avenida plana, há três faróis, A, B e C, que acendem o sinal verde simultaneamente às 8 horas e 20 minutos. Os faróis A, B e C acendem o sinal verde, respectivamente, a cada 35, 40 e 45 segundos. O próximo horário em que esses três faróis acenderão novamente o sinal verde simultaneamente será AS. Então, família, interpretando a questão através do método dos 50, percebemos que esse probleminha é um probleminha sobre MMC. Pô, Marcão, como é que você sabe que o probleminha é sobre MMC? Todo probleminha de MMC, ele tem uma estrutura, ele tem uma cara. Pô, Marcão, qual seria essa cara? Vamos lá. Qual seria essa estrutura? Anota aí, se você não sabe. Todo probleminha de MMC traz essa ideia. Qual ideia? Ideia de simultaneidade. Ideia de tanto em tanto tempo associada a uma ideia de simultaneidade, né? Que vai acontecer novamente. Então, todo probleminha de MMC traz essa ideia de tanto em tanto tempo e associada a isso a ideia de simultaneidade, né? Que isso vai acontecer de forma o quê? Simultânea. Vai ter um período, vai ter uma repetição e isso vai acontecer o quê? De forma também simultânea. Então, olhando aqui, né? Ficou muito claro que essa questão tem todos esses ingredientes, né? A ideia de tanto em tanto tempo e a ideia do quê? De simultaneidade. Então, interpretando a questão, a gente já sabe que é um probleminha de MMC. E o que ele está querendo nesse problema? Ele está querendo quando isso vai acontecer novamente, né? Quando esses três faróis acenderão o sinal verde novamente. Então, para saber quando vai acontecer novamente, eu preciso tirar o MMC. Primeiro a gente interpreta, depois a gente resolve. Então, agora eu vou te ensinar a resolver. Beleza? Interpreta, resolve. E por onde a gente começa? Tirando o MMC. Então, eu vou tirar aqui o MMC entre quem? Entre 35, 40 e 45. Que seriam os tempos, né? De cada farol. Então, vamos lá. Tirando aqui o MMC. Vamos lá. Por 2. Vai dar 35, 20, 45. Dá por 2 de novo? Vamos embora. É a bagunça, né? Sai dividindo. Vai dar 10, 45. Por 2 de novo. 35. 5, 45. Dá por 2? Não. Aí eu vou aqui colocar o 3. Vou tentar o 3. 35. Não dá, repete. 5, 45. 45 por 3 vai dar 15. Simbora. Por 3 vai dar 35. Engole o choro e simbora. 5 e 5. Não dá por 3, mas dá por 5. Vai dar 7, 1 e 1. Por 7 vai dar 1, 1 e 1. Deu tudo 1. Apareceu aqui só 1. É a hora de parar. Aí você vai multiplicar aqui essa galera. Multiplicando aqui essa galera. Multiplicando aqui essa galera. Isso daí vai dar 2.520. 2.520 o quê? Segundos. Então, isso aqui é o tempo da simultaneidade. Que esse evento aí, deles acenderem simultaneamente, vai se repetir. Só que para achar o resultado, eu tenho que transformar. Eu tenho que passar de segundo para minuto. E para passar de segundos para minuto, eu tenho que dividir por 60. Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, para converter, eu tenho que pegar esse carinha aqui e dividir por 60. Então, vou cortar aqui o zero. Pou, pou. 252 dividido por 6 vai dar 42. 42 o quê? Minutos. Então, 2.520 segundos equivale a 42 minutos. Agora, dá para eu encontrar a resposta. Quando é que isso vai acontecer novamente? Aconteceu às 8 horas e 20 minutos. Então, quando é que isso vai acontecer novamente? Aí, eu tenho que somar aqui 42 minutos. Então, somando aqui 42 minutos, dariam 8 horas e 62 minutos. que nada mais é, que nada mais é que 9 horas e 2 minutos. Não é isso? Porque aqui, passou de 60 é uma hora, né? Passou de 60 é uma hora. Então, isso aqui é a mesma coisa que 9 horas e 2 minutos. Então, olhando aqui a resposta, gabarito, seria a letra C. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou, acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui, faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.